A primavera chegou e com ela um climinha um pouco mais romântico. Céu nublado, algumas flores e um ventinho que está fazendo todo mundo cruzar os dedos e respirar mais fundo à espera da chuva. Torcendo para que chova, né? Esperando a chuva chegar. Podem ficar tranquilos. Segundo essa climatologista, vai chover sim. Já vai começar a cair chuva, mas isso não quer dizer que Goiânia toda vai chover. Então eu tenho chuva no interior, mas não tenho na capital. Tenho na capital em alguns bairros e assim até a segunda semana de outubro nós estamos com esta previsão. A primavera marca o período de transição entre o tempo seco e o chuvoso. E se engana quem pensa que ela só traz flores. Aqui no Brasil, esta é a estação do calor. Justamente porque a gente está tendo o retorno das chuvas, nós ainda não temos uma nebulosidade totalmente sob o céu. Então ainda tem muita incidência solar. Essa incidência solar promove as altas temperaturas da atmosfera e da nossa superfície. Com o tempo mais fresco, o Leuci até teve ânimo para brincar no parquinho com essas crianças. Está fresquinho, está bom para brincar hoje com as crianças. Está fresquinho, está bom para brincar hoje com as crianças.